Fred Martins, direto de Lisboa para o Estúdio A, em casa. Bate uma palminha aí, galera! GoPro! GoPro funcionando, gravador funcionando. Alô, um, dois, ah! Eu já fui erradicado, a gente erradica e depois erradica, entendeu? Já fui erradicado na Espanha, já saí de lá. Engraçado, olha como chega a minha imagem lá na TV, ó. Estava numa bermuda, né? Bem cachorra da mulete, a bermuda dele. Ele me mandou uma foto. Estou numa bermuda. Olha aí, ó. Está calor aqui, maior verão. Essa hora a gente já estava conversando. Olá! No Estúdio A de hoje eu recebo o cantor e compositor carioca Fred Martins, que mora em Lisboa atualmente e vai conversar com a gente aqui sobre o seu novo trabalho, que ainda não foi lançado, mas talvez quando você estiver vendo esse programa o disco já esteja no ar. Tudo bem, Fred? Grande a si, tudo bem. Você é direto aí de Lisboa, né, rapaz? Que beleza! Muito bom, muito bom. Adoro Lisboa, rapaz. Adoro. Essa pandemia aproximou a gente, porque se a gente estivesse no estúdio lá na TV Senado, a gente não ia poder fazer essa entrevista. Exatamente. Tem o lado, né? Tem toda coisa, não é? Não há mal que vem, que não vem com alguma coisa positiva, né? Positiva, exatamente. É, pelo menos isso. É, exatamente. Vamos começar, vamos falar do teu disco novo, né? Na verdade, você tem quatro discos gravados, solos. Várias pessoas já gravaram música tua, vários grandes artistas. Entre eles, a gente pode citar Neymato Grosso, mas existem vários outros. Quero chamá-lo ao palco, Neymato Grosso. Quero chamá-lo ao palco. Um, dois, três, quatro. Onde mora a ternura, onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura, A dura pedra da mago, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Quando o carinho acontece, quando a garoa é macia e segura e se esquece, a dor num canto vazia, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Onde a alma se lava, aonde o corpo me leva, onde a calma se espalha, onde o porto me estende, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Quando me lembro de tudo, quando me visto de nada e me chove e descubro, quando você me esperava, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Onde mora a ternura, onde a chuva me alaga, onde a água mole perfura, a dura pedra da mago, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Quando o carinho acontece, quando a garoa é macia e segura e se esquece, a dor num canto vazia, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Onde a alma se lava, aonde o corpo me leva, onde a calma se espalha, onde o porto me espalha, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. Quando me lembro de tudo, quando me visto de nada e me chove de escuro, quando você me esperava, eu tenho o tempo do mundo, mundo afora. 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 Mas você está com um trabalho novo, que ainda não foi lançado, e a gente recebeu aqui na TV Senado com exclusividade, né? Você mandou para mim o disco, são 13 faixas, Ultramarino, o nome do disco, não é isso? Exatamente, Ultramarino. Com produção do Hector Castilho, um grande produtor conhecido no mundo inteiro, um cara que trabalhou... Super premiado. Exatamente. Me conta para a gente essa história desse disco, que por sinal está maravilhoso. Eu estava aqui escutando, enfim, se eu começar a falar, aí ninguém fala. Então, por favor, explica para o pessoal como foi a ideia desse disco. Então, foi um encontro inusitado, uma coisa que não planejei nada. O Pierre Aderne, que é um super compositor do Rio de Janeiro, que mora aqui já há mais tempo do que eu, muito mais tempo. Ele agita encontros musicais, é também um produtor, além de compositor. E ele produziu, idealizou um disco chamado Wine Album. Álbum de um vinho, Torno do Vinho. E o assunto do álbum, toda música tem fala do vinho de alguma forma. E ele me convidou para gravar um disco coletivo. Tem gente de Nova Iorque, gente da França, vários artistas. E ele me convidou para gravar uma música chamada Poema Velho. Que é uma música que está nesse disco aqui. Está inclusive, exatamente. Está nesse disco, é uma música já antiga. Vou mostrar aqui, para outra câmera aqui. E é uma música que foi regravada por outras pessoas. Não foi por uma só. Várias pessoas gravaram, sim. Várias pessoas gravaram. Eu gravei nesse. E gravei nesse disco Wine Album. Também foi produzido pelo Hector Castilho. E o Hector é um super engenheiro de som. E no estúdio, ele gostou muito do meu trabalho. Vem me falar. Porque essa onda, voz e violão, que é a minha praia, que a gente traz do Brasil. É uma tradição muito grande de autores. Essa escola João Gilberto, não é? Muito. Que é uma escola João Gilberto, de certa forma. É muito. E ele se encantou. Gostou disso. Vem me falar. Depois me viu tocando em um concerto ao vivo também. E antes de ir embora, olha, quero falar contigo. Eu falei, por que será que o Hector quer falar? Fiquei curioso. Porque eu gostei muito do trabalho dele, já no estúdio. É um cara muito sério, assim, muito realmente assertivo, assim. Tirando o som. Ele é novo, né? Ele é novo. Achei ele bem novo, né? Ele tem 40 e poucos. É um cara incrível. Ele foi tipo prodígio. Ele foi tipo 11 anos, assim, pra Nova York, a venezuelana. Foi pra lá sozinho. E já tocava baixo, já mexia com cacareco. Desses gênios, nessa galera que desde criança mexe com cacareco, né? E tira proveito disso. E ele virou, tipo, o braço direito do Philip Glass. Ele começou ali como assistente e, de repente, depois de um tempo, já era o cara que gravava as coisas. O Philip Glass foi assim durante muitos anos. E se tornou um produtor premiado. Gravou com muita gente. Então, quer dizer, ele veio com essa ideia de gravar o disco completamente acústico, ao vivo, né? E eu tocando voz e violão sem ser... Gravando ao mesmo tempo, né? Microfonando tudo ao mesmo tempo. E algumas canções voz e violão só. Algumas com baixo, percussão, cello, né? Tudo gravado ao mesmo tempo. E depois ele chamou o Glenn Pacha, que é um super... É um cara especialista em teclados vinte... Aqueles teclados antigos. Antigos. E ele gravou depois lá em Nova York os teclados, né? E foi criando os ambientes, assim, muito... Pra mim, muito diferentes, né? Muito fora do meu circuito, assim, né? Porque eu nunca tinha trabalhado, assim, com esse background que trouxe o Hector, né? E eu acho que é um disco que tem um... Foi, assim, uma coisa inusitada e que me levou pra lugares, assim, muito interessante. Pra mim, muito instigante. Para ser mais preciso Pouca coisa preciso Uma noite de sono Pés no chão quando piso Uma casa sem dono Só o céu como abrigo Toda casca abandono Para ser mais preciso Quando tudo é sertão Tudo, então, pode estar por um fio Em qualquer lugar Pode estar meu fim Tudo que ficar Vai cantar Por mim Uma casa sem dono Só o céu como abrigo Toda casca abrigo Toda casca abandona Toda casca abandona Toda casca abandona Para ser mais preciso Toda casca abandona Para ser mais preciso Toda casca abandona Toda casca abandona Amém. Amém. A primeira vez que eu te vi tocando, que foi em São Paulo, era voz e violão. Então é porque na verdade você chama muita atenção, o teu violão é muito bem tocado e a voz também muito afinada, muito bem colocada. Eu acho que ele viu isso, fora as composições, né, obviamente, e propôs a você uma forma antiga de se gravar, como se fazia disco antigamente. Hoje as pessoas gravam separadamente, mas esse disco tem uma sonoridade, uma ambiência que realmente é uma coisa incrível. É diferente a sonoridade de todos os discos seus, né? Muito diferente, tem o som da sala, ele capta o som da sala, faz questão de fazer isso. E a coisa, tudo sem clique, né, não tem clique. Então a música é mais orgânica, você tem condições de estar brincando com os andamentos, né, às vezes acontece, e cada gravação tem uma cor muito própria, né, de gravar três takes, eram três takes, muito diferentes dos outros. Depois você escolhe, né, vê aquele que tem mais qualidades. São 13 músicas, você tem ideia de quando esse disco sai? Vamos repetir o nome, Ultramarino, né? Ultramarino, olha, ele estava com tudo marcado, né, show marcado no Rio, está prontíssimo, e deve sair por um selo muito bacana do Brasil, não sei se devo falar agora, porque o contrato não está assinadíssimo, mas já está super adiantado, e eu acho que isso vai ser bom também. Até a coisa da pandemia, nesse sentido, foi interessante que conseguimos essa parceria. Então vai ser bem lançado, acho que vai ser lançado com mais carinho, mais cuidado, assim, até... Legal, eu imagino que quando esse programa for ao ar, possivelmente, talvez, ou, enfim, ele já esteja nas plataformas, né? Acredito. Espero que sim, espero que sim, Ultramarino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 O tempo saltar. E você tem um outro disco praticamente gravado, mas que esse não tem data ainda de lançamento, Que é com o Marco Suzano Que é um mais São dois cariocas Danados, você e ele juntos Eu estou doido para ouvir esse também Mas esse não está ainda terminado Não, nós alinhavamos o terra Como se fosse uma roupa alinhavada Que você vai no costureiro Tira os moldes, está tudo certinho Só falta mesmo Costurar A gente se encontrou Nas últimas vezes que fui no Rio E gravamos na casa dele um repertório Mas depois nasceram canções Canções novas Que vão entrar Porque é um disco que tem um teor mais social De crônica social Que fala de questões Da atualidade que estão acontecendo Muito no Brasil e não só E já tem até nome E chama Barbarizando Geral Em algum momento a gente vai conseguir fazer isso 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 Quem ainda não provou Do sabor Doce e amargo dessa dor Meu amor Quem não sabe desse mal Meu bem Ninguém pode ser assim Sem ninguém Quem dá lágrima guardou Só rancor Só veneno e solidão Meu amor Quem maldiz o próprio mal Meu bem Não merece mesmo Não merece mesmo amar Mais ninguém Quem nunca disse Já se esqueceu Nada sabe Quem nunca se deu Sem dó Sem ninguém Ninguém No mundo E só Só veneno e solidão Quem dá lágrima guardou Só rancor, só veneno e solidão Meu amor, quem maldiz o próprio mal Meu bem, não merece mesmo amar mais ninguém Quem nunca disse já se esqueceu Nada sabe quem nunca se deu Sem dois, sem ninguém, um do sol E o ar, um da bar Eu não sei, eu perdi as contas aqui Eu não tenho ideia de quanto tempo você está na Europa Mas como é que foi essa tua opção de ir para a Europa E como é que tem sido Como é o acolhimento da música brasileira Porque eu sei que você faz show em vários lugares Você já morou na Espanha, né? E agora está em Portugal Mas você faz shows em vários países E a gente, é ainda o nosso grande orgulho a música do Brasil? Rapaz, a memória do planeta, fora o Brasil Que eu acho que tem uma dificuldade de se autovalorizar A gente tem essa dificuldade Não só na música E a memória da música brasileira No mundo inteiro Eu viajei muito Estou morando aqui faz dez anos Viajei muito com o meu projeto Autoral e com outros projetos que eu também trabalhei E sempre a música brasileira Ela é recebida com amor profundo As pessoas amam Tem na memória as canções do Jobim Vinícius de Moraes, João Gilberto Chico Na Itália Chico é muito conhecido também na Itália Na Itália, no Portugal Chico acabou de ganhar o prêmio Camões Aqui o Chico é um deus É o deus da poesia, da canção universal E a música brasileira em Portugal Obviamente é muito querida, muito respeitada Agora fora de Portugal No Japão, no Canadá, nos Estados Unidos Na Turquia, na Europa em geral China E eu senti isso É uma música muito respeitada, muito querida Mais do que respeitada, amada Porque as pessoas cantam, adoram a Bossa Nova Adoram o MPB Na verdade, tudo que é música brasileira Que chega é batizada de Bossa Nova Porque Para eles, para quem não é brasileiro Essa linguagem sofisticada De harmonia, melodia Esse ritmo Sofisticado também Afro-brasileiro Do samba Ou de outros ritmos Vem sempre temperado pela Bossa Nova E Tudo para eles é Bossa Nova A não ser, claro, música nordestina De raiz, assim, mais folclórica Mas A recepção é a melhor possível Flores para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores Pela casa Flores para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores Pela casa Pelos cômodos Pelos cômodos na cômoda do quarto Uma banheira repleta de flores Pela estrada, pela rua, na calçada Flores no jardim Pedalas Pedalas ao vento Pedalas ao vento Para tu contares Para além dos nomes Que possam dizê-las Flores para compores Metáforas antes de comê-las Para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores Pela casa Pelos cômodos na cômoda do quarto Uma banheira repleta de flores Pelestrada, pela rua, na calçada Flores para mim Flores pros meus braços Ofertá-las para Parabenizar-te Flores, quantas flores Foram necessárias Pra perguntares Pra que tantas flores Para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para quando tu dispores Pela casa Flores para quando tu chorares Pelos cômodos na cômoda do quarto Uma banheira repleta de flores Pela estrada, pela rua, na calçada Flores para mim Pétalas ao vento Para tu contares Para além dos nomes Que possam dizê-las Flores pra compores Metáforas antes de comê-las Para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores Pela casa Para quando tu chegares Flores para quando tu chorares Uma dinâmica botânica de cores Para tu dispores Pela casa O Fred, a gente estava conversando Sobre as parcerias, né? Porque você é um cara De melodia fácil De harmonia fácil Mas você tem uns parceiros De letra, né? Muito Fala um pouco dessa Dos teus principais parceiros E como é que é essa relação Você recebe música Ou melhor Você manda música Ou recebe a letra Qual o processo E quem são essas pessoas? Porque eu estava ouvindo o disco E imaginando Quem eram os parceiros, né? É uma equipe Muito Incrível Que eu sou super feliz De ter encontrado Primeiro o Marcelo Diniz Que é um amigão Do lado da adolescência 14 anos de idade Que sempre escreveu poesia E começamos a compor juntos Canções É o parceiro mais constante Antigo É um grande amigo Marcelo Diniz É um poeta também Extraordinário Que tem vários livros lançados E se tornou Um exímio sonetista Escreve sonetos Ele e o Glauco Matoso Acho que são Hoje em dia Mesmo referências Do soneto moderno Ou seja Os dois artistas Se conheceram ainda Com 14 anos É isso? Que legal, né? É, o Marcelo Devia ter um pouco mais Já ia 16 Talvez Tinha 14 E estava mesmo Começando Isso em Niterói Na música Niterói, é Logo veio o Manuel Gomes Que infelizmente faleceu Tem uns 3 anos Que é um poeta Extraordinário Que era como Uma figura Um ídolo De todos nós Ele tinha uma intensidade Absoluta Na poesia E fazia canções Também E mais tarde Claro, conheci O Alexandre Lemos Que, por exemplo A primeira música Que compomos Se chama Novamente Que foi gravada Pelo Ney Mato Grosso E essa parceria Com o Alexandre Já começou assim Com um retorno Incrível Essa abertura Que o Ney Proporcionou Para a gente E continuamos Até hoje De compor Sueli Mesquita Fred Giralta Sueli Mesquita Ou seja São vários Parceiros Tem muito A Ana Terra Uma canção Do disco novo Do Tramarino Com a Ana Terra Também E também Compõe Em cima de poemas Deve a ver se estou Estou lendo um livro E vem uma ideia Melódica Pode amanhecer Pode amanhecer O que doeu assim Já desabrochou Com o que eu chorei Com o que eu chorei Podem até Podem até zombar De cada cicatriz Apontar a minha Insensatez Mas não venham dizer Que eu nunca fui feliz Pode ser que até digam que eu Não soube amar Mas do amor Quem só espera Sua dor O saberá O amargo sabor Já se foi Hoje eu canto O que o samba me diz Não é feliz Quem maldiz O amor Não é feliz Quem maldiz O amor O amor O amor conhecimento Quem maldiz Nunca Sua dor São Sua dor Ou Sua dor O amor E Sua dor O amor O amor Ele Quem golpea O amor Boa Podem espalhar Que eu não sei o que fiz Podem até zombar De cada cicatriz Apontar a minha insensatez Mas não venham dizer Que eu nunca fui feliz Pode ser que até digam que eu Não soube amar Mas o amor quem só espera a sua dor O saberá O amargo sabor já se foi Hoje eu canto que o samba me diz Não é feliz quem maldiz o amor 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 Podem espalhar Acho que a que a gente vai fazer é a noite de São João É do Fernando Pessoa, né? Exatamente Ou seja... Caeiro, né? Alberto Caeiro Sim, que é mais um pseudônimo Que são vários, né? São vários É de São João Como é que as... Vamos falar para as pessoas Onde elas te encontram, né? Eu vi que a sua página Você tinha uma página, né? Na internet Mas não tem mais essa página Mas porque você migrou, né? Para as redes sociais, né? Porque eu acho que é o caminho hoje, né? É mais fácil, né? A gente consegue controlar aquilo de uma maneira mais fácil E... Tenho que falar também do parceiro Roberto Bozzetti Que é também uma figura que... Há muitos anos que nós temos uma parceria E é também um poeta extraordinário E também de Niterói Quer dizer, não é de Niterói, mas conheci Niterói Enfim E... Mas hoje em dia tem o... Quer dizer, lembrei do Bozzetti Porque o Bozzetti é muito... Roberto Bozzetti Ele é muito ativo no Facebook Muito Ele é um cronista de mão cheia Tem um humor incrível E muito crítico Muito ácido, né? E às vezes atesto os poemas dele Que eu saco Ele... Ele... Ele publica ali no Facebook E eu vou lá e faço uma música Tem enrolado isso Ultimamente Ele transformou o Facebook em literatura, né? Exatamente Coisa rara É... É um cronista do Facebook Muito bom Muito aguçado E as parcerias recentes saem dessas conversas facebookianas aí também É interessante E as pessoas te encontram nessas redes sociais No YouTube você tem vários vídeos Inclusive a gente vai exibir justamente Pelo fato de estarmos longe aqui A gente vai exibir alguns vídeos, né? Que, enfim, que já existem, né? Você acha que... É... Além desse nosso encontro aqui virtual Para a gente fechar a entrevista O que é que essa pandemia Traz para o artista? Para o artista, para o ser humano, para o compositor Além dessa... Dessa... Dessa nossa interação aqui A distância Mas... O que é que... Você vê de... Sei lá De positivo E também de negativo Que seja, enfim É... Eu acho que o que provoca, né? Nós temos aí uma leitura de tudo isso Que é a exaustão, né? O estrago no meio ambiente Que é o sistema... Capitalismo, né? O turbo-capitalismo Que a gente pode chamar hoje O turbo É... Promove, né? Que é um sistema insustentável Né? De... Baseado no consumo É... E refreado E... Na exaustão dos recursos, né? Naturais E... E a gente... É... Essa pausa eu acho que é importante É importante para a gente repensar isso Esse modelo De economia, né? Onde Há... Há... Pequenos grupos, né? De pessoas que lucram imensamente Uma grande maioria de pessoas Que tem uma vida cada vez mais precária, né? E... E algumas na extrema miséria E algumas sem nenhum... Fora mesmo do jogo, né? São os excluídos mesmo Então é uma... É um esquema... Terrível E que a gente tem a chance de... De repensar Porque começa a... É... Mostrar, né? Os efeitos negativos, né? Eu acho que essa questão ambiental Hoje é... 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 Então... Eu acho que... Você acha que o artista tem esse papel ainda hoje? Assim... É... É... Que se discute muito nessa questão De se o artista deve ter esse papel social De... 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 De crítica e tal Você falou que o seu disco com o Marco Suzano é... É um disco com... Com temas atuais e de crítica social, né? Qual seria o papel do artista nisso? É... Eu acho que sempre foi Eu acho que sempre foi É... 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 Acho que não obrigatoriamente, né? É... É... O artista tem que... Tem que falar Acho que ele deve falar do que... Do que mais, né? É... É... Move, né? Move por dentro Mais... E remove É... Né? Mas... Eu acho que isso tudo pode ser assunto, né? E como vivemos, acho que, uma época De muita violência sendo naturalizada Nos discursos, né? Nas políticas públicas e tudo Eu acho que é... 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 Não falar disso Acho que você não falar Da extrema violência Que muitas pessoas estão a sofrer, né? E... Da tentativa de manutenção disso De uma forma também violenta Autoritária Que está acontecendo não só no Brasil Mas vários... Né? É... Parece que um projeto mundial Do... 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 para impor uma política de extermínio. Eu acho que aquilo sempre me removeu muito, eu perguntava como as pessoas aceitaram, como as pessoas não viram isso e não se posicionaram. Isso eu acho que é uma pergunta que todos fazemos e algumas pessoas... Que a gente deve fazer agora também, de certa forma, em vários lugares do mundo, do Brasil. É chamar a atenção para as pessoas não embarcarem nessa grande onda de ódio, de intolerância e de falta de abertura para o outro, para entender os outros e se identificar com o outro. Porque realmente estamos todos no mesmo barco. Mas esse fenômeno de não identificação é uma coisa que se repete, infelizmente, na história. E eu acho que é importante, a gente já tem elementos, elementos muito concretos... Muito claros para não deixar acontecer de novo. É, para se posicionar e, olha, isso já deu problema, não vamos entrar nisso, olha isso. Eu acho que o Brasil hoje é um grande... É um grande experimento, infelizmente, social nesse sentido, do autoritarismo, do discurso da naturalização da violência social, da desigualdade e da intolerância. E da própria destruição do meio ambiente, né? É, exatamente, do meio ambiente, da relação com o saber do ser humano como um ser que precisa sempre melhorar, sempre duvidar das próprias certezas e estar num caminho de ascensão através da busca do conhecimento e não de buscar a primeira tábua de salvação em explicações obscuras, obscurantistas e excludentes do mundo, como a gente está vendo isso acontecer, infelizmente. Pô, beleza. Acabamos com o papo cabeça e vamos terminar com música cabeça. Fred Martins, muitíssimo obrigado, você aí direto de Portugal, direto de Lisboa, conversando aqui com a gente e te agradeço demais. Quem quiser conhecer o trabalho do Fred, é fácil, entra aí nas redes, ele está em todas as plataformas, vai lançar disco novo, tem dois aí na agulha e é isso. Um grande abraço e muito obrigado. Grande, Assis, muito obrigado a todos vocês, Adriano, o Zé que estava aí no som, sou fã do trabalho de vocês, fico muito honrado, muito feliz de vocês estarem aí abrindo esse espaço para mim, para falar do meu trabalho. Muito obrigado. Valeu. Abração. Noite de São João Para além do muro do meu quintal Noite de São João Noite de São João Porque a São João Porque a São João Onde o festeja Para a minha alma Há uma sombra Luz de fogueiras Na noite Na noite Na noite um ruído De gargalhadas Os baques Os baques dos saltos Noite de São João Para além do céu Para além do muro do meu quintal No lado de cá Noite de São João Porque a São João Onde o festeja Onde o festeja Onde o festeja Onde o festeja Para a minha alma É uma sombra É uma sombra É uma sombra Onde o festeja Onde o festeja Onde o festeja Uma sombra, luz de fogueiras na noite Na noite um ruído de gargalhadas Os baques do salto Noite de São João Para além do muro do meu quintal E um grito casual De quem não sabe que eu existo Noite de São João